Estará guardado o filho em minhas mãos Pode o inferno se levantar Pra derrotar você Filhos, eu levanto do meu trono Pra te defender Ele vai te pegar no fiel, aleluia E quando eu me levanto E quando eu me levanto O filho teu é o monte da vitória Levanta a mão, receba a tua vitória Em nome de Jesus Aleluia, receba, 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 receba Aleluia Receba o tamanho do teu goi O tamanho da tua vitória O tamanho do teu goi A tua vitória, aleluia Aleluia Ele é Deus soberano Saiba esse vento forte Na tua família, no teu lar Eu vou fazer deles me engalhar Eu vou parar o som pra você quem me ar E a vitória é sua Eu sou o teu refúgio A tua fortaleza Sou quem te torno na aflição Quando eu pensarei que estou sozinho Eu estarei aguardando o filho em minhas mãos Quando o inferno se levanta Pra derrotar você Filhos, eu levanto do meu trono Pra te defender Oh, aleluia E quando eu me levanto Do meu trono Eu vou te dar vitória Oh, e quando eu me levanto Quando o filho perdeu Eu vou te dar vitória Eu vou te dar vitória Eu vou te dar uma mão assim Eu vou me pensar Receba aí a tua vitória Oh, aleluia Aleluia Se bote de pé Eu vou te dar vitória